MÚSICA 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 A gente tem esta sorte de ter aqui né? MÚSICA Compositora e tal MÚSICA Viva comigo, pelo amor de deus Está chegando a minha escola devida Aloa estando o terceiro milenio E agora sim, mãozinha para cima, mãozinha para cima, energia positiva aqui agora, hein? Todo mundo, todo mundo para abraçar esse samba, esse samba aqui, vamos lá. A estrela do terceiro milênio, Alô André Jaú! A estrela do chão, coragem! Vamos lá, senhor! A estrela do chão, coragem! A estrela do chão, coragem! A alma se encheva, a luz da terra é o mundo Quando o peito se reporta, toda forma de amar e força O mercado é a sua hipocrisia, em todo que Deus se silencia Se o anjo pode enraguiçou, o marco mudou A poesia deixa, o amor de Deus é o que vem E o meu meu coração Eu respeito a sua pena Mas o senhor me lembra Deixe bem-vindicado Se eu não me encher o tempo Deu a cruz é voação Amor, abri-me as asas Com seu favor Perfeito é poder Amor, a festa é a voz Vô tudo na sua Depois do arco-íris O brilho da lua Atende as asas a você, meu amor Quem tem uma ponteira Para a voz, a voz, a voz, a voz, a luz Depois da fluide, subindo na lua A luz, a luz Quem se sabe a verdade e a verdade Quem se sabe a verdade Eu não vou me ganhar o meu terreno O banho de axé, o meu banho do mergê Resisto, para resistir Eu sou a arte que inspira a vida Pra ver essa avenida como um desprete Respreito que é de direito Saia da frente, não se eu perguntei Na liberdade de novo amanhecer Vai subir, vai subir, você Viva de axé, o meu banho do mergê Viva de axé Se conviver, se vê a verdade Se conviver, se me Senator Viva de axé Travore, asas a vous Em manhã Cidiot Vejam os seus えve de axé Nos seus Viva de axé Não se você Me Morエ Se vulgar, é ouro Se conviver Viva de axé Amém. 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 Amém.